Esse é bom. Tem que afundar a cordinha. A cordinha não tá afundando. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom fácil. Dá uma rézinha ou não? Dá uma rézinha? Dá uma rézinha. Dizem que tá com um pouco. Tá com um pouco mais. Dizem que tá com um pouco mais. Lá de-á de-á. Dá pra ter uma parte só. É até e. Há? Vamos segurar o motor ali. Sega. Pode postar o motor ali. Deixa eu ver o fadento. Fica a porta ali. Não, não. Não guarda o velho ali. Não, não. Tá pegando a boca dele? E aí A gente vai enrolar ele que aí a gente vai enrolar ele que vai a gente vai enrolar ele que vai a gente vai enrolar ele que 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 vai enrolar ele A gente vai lá, se nós pegar com a coisa, peraí. A gente vai lá, se você quer deixar ele soltar, se você quiser soltar, não tem problema, não. Já filmei. Quer tirar ele pra fora? Ele é maior que o outro? Esse aqui é grande. Esse aqui não é pequeno, não. Quer levantar ele? Quer tocar a rua? Mas se você quiser soltar, não tem problema. É perigoso, mas aí se deixa. Acho que é melhor soltar. Ô Rogério, cuidado. É perigoso, é perigoso, é perigoso, é perigoso. Passa a rua. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é o barco? O que é isso? Que loucura! Aí, que louco aqui no Dani! Deixa eu tirar desse jeito aqui, velho Depois que a boca... Com a boca amarrada Cuidado aí, segura ele Não poderia ser o inimigo, eu sou um motorista Ô, Diego, deixa eu pegar a câmera e tirar a foto Bom, agora... Ô, Rogério Ele já não tem um olho, ó É, ele tá faltando outro Esse que é perigoso Caolho, é um pirata Esse é um pirata É, agora, Rogério, você tem que explicar pra o Miriam dessa aqui, agora Nossa Esse bicho aqui é É É Que isso Deixa eu pegar a câmera pra eu tirar a foto Magro? É que ele tá... Ele é cego de um olho, coitado Solta ele aí Um vai pegar ele logo, logo Peraí, solta aí, ó Pode soltar a boca? Tem que ir embora 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 Tem que ir embora